Em São Paulo, durante o encontro na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo federal deve enviar ao Congresso, até a semana que vem, o projeto de reforma tributária. Pablo Mundim tem os detalhes. Em encontro com a classe empresarial, aqui na Fiesp, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, recebeu apoio à agenda de reformas do governo, como administrativa e tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o encontro foi uma oportunidade para ouvir as demandas do setor produtivo. Ouvimos depoimentos extraordinariamente positivos sobre as vendas. Ouvimos declarações entusiásticas de que o país está mudando, que existe uma mentalidade construtiva surgindo. Guedes também adiantou que, na semana que vem, o governo deve enviar ao Congresso Nacional a reforma tributária. Vamos agora mandar a administrativa para a Câmara. Já colocamos o Pacto Federativo no Senado. E ontem foi constituída a comissão mista para reforma tributária. E vamos entrar também, semana que vem, já começamos a entrar para tributária. Então, as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2%, pelo menos, nesse ano que nós estamos começando. Então, as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2%, pelo menos, nesse ano que vem, já começamos a entrar para a Câmara.